E olha, morreu no Hospital Regional do Litoral o homem que foi baleado no dia 2 de abril na Vila Guarani, aqui em Paranaguá também. O Augusto César é quem traz esses detalhes aí pra gente. O crime aconteceu na madrugada do dia 2 de abril. Era por volta de meia-noite e 10, quando as equipes da Polícia Militar foram acionadas para uma situação de disparos de arma de fogo. Exatamente aqui neste acesso, ao lado da ponte sobre o rio Emboguassu, a conhecida ponte da região da Vila Guarani. Assim que chegaram no local, foram informados por populares de que o homem, atingido pelos disparos de arma de fogo, já teria sido levado até a emergência do Hospital Regional do Litoral por uma equipe do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Logo em seguida, as equipes se deslocaram até o hospital, mas o rapaz já estava passando por cirurgia e não conseguiu repassar ali detalhes sobre a autoria, muito menos a motivação para, até aquele momento, a tentativa de homicídio. O rapaz permaneceu internado até esta sexta-feira no Hospital Regional do Litoral. Porém, o quadro clínico da vítima acabou piorando e, na madrugada desta sexta-feira, o homem, identificado como Gilson Ribeiro Gonçalves, de 40 anos, não resistiu aos graves ferimentos e morreu na unidade hospitalar. Com a morte do rapaz, o número de homicídios em Paranaguá sobe para 20. No litoral, já são 44 mortes violentas somente no ano de 2024. Este é um caso que as equipes da Polícia Civil e também da Força Nacional já seguem investigando.